Vai chegando nesse momento Nadine Bastos Aqui a gente tem sempre um quadro Pra ir para os finalmentes do nosso programa Um quadro Não é tão polêmico assim Porém é um quadro que a gente pede apenas uma coisa Pro nosso convidado de todos os dias Que é Não fique em cima do muro Sempre escolha uma opção Não importa qual A gente quer saber a sua opinião Então vai começar agora Thor tá pronto aí Pode lançar a Braba Sai de cima do muro com o Nadine Bastos Roda a vinheta Eita Tá lá Mandou até um textinho rimado Você gostou? Toca aqui então Na sua opinião Quem era o jogador que os árbitros No geral mais se preocupavam Quando ia apitar no jogo deles Calma que eu vou chamar no VAR aqui Alessandro, Fred ou Valdívio É porque o seu áudio não tava saindo pra gente Eu fui olhar no VAR aqui do celular pra ver se tá saindo na live Tá saindo na live Graças a Deus Estamos todos em ordem aqui A pergunta é qual jogador que o árbitro se preocupava mais? Isso, quando ia apitar no jogo Qual desses você se preocupava mais? Da Alessandro, Fred ou Valdívia? Os três, hein? Dá um trabalho Os três dão trabalho Valdívia talvez que fale espanhol Ah, se bem que o da Alessandro também fala espanhol Eu vou falar do da Alessandro que já parou É mais fácil Se aposentou agora recente Mas ele era mais problema que Frederico? Não é mais problema Mas talvez o que fala mais Ah, sim Entendeu? A gente vai dizer assim Ah, talvez o Fred Cause mais problema no jogo Sim, sim, sim Só que aquele que fica falando mais com a arbitragem A arbitragem toma mais cuidado Com aquele que fala mais com ele Por exemplo Toda hora tá questionando alguma coisa E entre o Fred e o Valdívia aí Quem que fica na segunda posição? De mais mala, talvez Ai, gente É mala, mala É mala, não Um cara que traz constrangimentos à arbitragem Mais fácil Um cara que complica um pouquinho mais com o excesso de argumentação Ah, sim Entre os dois? É, entre os dois É, você vai ficar em cima do muro porque Não tem um Nenhum dos dois complica Ela já deu, ela já deu É, o que falar um pouquinho mais com a arbitragem Oh, falando nisso Imagina o da Alessandro vindo aqui Seis jogador Seria incrível Dale! É, é o grande jogador Dale, dale, dale E ele é muito educado, tá? Eu fiz um jogo com ele Festivo Lá no Internacional Um cara muito educado, assim É porque no jogo Os ânimos são, né? Ele é mais exaltado É mais exaltado, talvez Mas é um cara muito educado E um grande profissional Parabéns pela carreira dele Que se aposentou É isso mesmo É isso mesmo Foi bonito Eu não posso esquecer de contar a história do Fred Até o final eu conto Não deixa eu esquecer A história é bem de bola Bota o Fred aí Porque ele que tá aí, ó Tá, cadê? Bota aí mais o Fred Fred, desses três Eu vendo de fora Como telespectador Não achava que o D'Alessandro Era o mais O cara que mais reclamava Eu achei Sinceramente que Na época de Palmeiras Era Valdívia E até hoje em dia Desde sempre O Fred O Fred é o que tem Um monte de VT dele Reclamando com a Aves sendo exposto no final Principalmente, né? Nos últimos tempos Tipo assim O primeiro Eu sou um gigantesco Fã do D'Alessandro Abraço pra você Um abraço Mas assim Em espanhol Ele entendeu agora Mas é que tipo assim Eu tenho uma mania De fazer comparações absurdas Por exemplo Eu vejo o D'Alessandro Como um pincher, tá ligado? Como ele é baixinho E tem a voz fina Assim Você não fez o jogo Ou tal Não sei o que Ficou uma coisa mais Então, mas A minha colocação Foi mais essa Assim Não que ele fique Ah Mas é que Tem um trejeito Que pega um pouquinho Mais no âmago Como você gosta Que eu frise Agora A questão do Fred Foi tipo assim É uma coisa que eu vivi de perto Não estava no campo Mas mais uma vez Estava no banco Agora eu não vou lembrar Se foi no Tupi Eu fui reserva em muitos lugares Eu não sei se foi no Tupi Em Minas Gerais Ou se foi no América do Rio Ele tem um jeito galanteador Tenho quase certeza Que foi no Tupi Mas ele tem um jeito Galanteador Por que que eu digo isso Na Dini Bastos Porque é o seguinte Até com o adversário Ele é um cara galante Eu me lembro muito bem Do zagueiro do meu time Falando assim Cara Puta cara gente boa Estava trocando uma ideia Comigo assim mano Mas tipo assim Eu não percebi que ele estava Me levando no papo Quando deu uns dois minutos De papo mano Eu falei assim Pô e a família Os amigos Pô você é daqui De repente ele correndo Nas minhas costas Fez um gol Nossa Ele ficava levando os caras Na conversa Tipo assim Pô e a família E tal Você viaja Como é que é sua vida De repente ele saia Nas costas do cara Porque o cara perdia Onde ele estava Naquele momento Um homem a frente De seu tempo Dá-lhe sacanito Um pouquinho Às vezes faltou Isso pro Gabriel Jesus Na seleção Se ele levasse Uns zagueiros Assim mais no papo Talvez Estava lá até hoje Você até comentou Eu não sei Em qual programa Mas você comentou Um erro que teve também Até pra seleção brasileira Que Não sei Ou o Ronaldinho No Atlético Mineiro Enfim Que ele estava conversando Ali e tal Aí era lateral Ah, do RGC Exatamente Do RGC Se ele fez propósito ou não Muita gente Não se questiona isso Fez, de fato Todo mundo Foi lá tomar Ele usou a regra A favor dele Usou a regra A favor Sim Quem tem que estar Tenta é o adversário E o árbitro no final Também não sabia O que falar Porque Nem o Ronaldinho Mas aí eu defendo ele Sabe por quê? Um mágico Nunca revela Suas segredos É o Bruxo Se ele não vai falar assim Não, foi totalmente Sem querer Eu estava lá tomando água Mesmo de bobeira Pô, eu vi Ah, lateral vou lá Não, não vai falar isso Cara é um gênio Foi pensado Logicamente Deixa a imagem número 2 Aí na tela Meu querido doutor Meu Deus do céu Tá lá Não conseguimos ver aqui O quarto é o Rafinha Eu já olhei ele Na micro câmera Muito bom Que isso Visões aéreas Esqueça Vamos lá E atualmente Quem é o jogador Que o estilo gera problema Para a arbitragem Na sua visão Ah, agora você vai me dar Um problema Gabigol Felipe Melo Rafinha Ou Hulk Escolheram bem também Os quatro, hein Forte Pelotão forte Pelotão bravo Você escolhe ali Tá certo Vamos dizer Ah, gente Vocês me colocaram Realmente Na situação Bem delicada É difícil fazer uma análise É difícil Vamos pegar assim Depende Do que você fala Como Quer que eu te dê um norte? Vamos colocar assim Um cara mais assertivo O cara que vai mais vezes Para questionar O que você está fazendo É uma boa referência? O que vai reclamar De tudo que eu estou marcando Praticamente isso O cara que vai mais estar ali Assim Então Acho que O Gabriel reclama mais Eu acho que Ele contesta mais O que é marcado Agora A preocupação Em relação A lances Mais Não é mais violentos Também, né Mas lances Que podem resultar Em expulsão Em amarelo Já é outro jogador Felipe Melo Talvez É, talvez Felipe Melo Também ele não para, né Engraçado Eu não vejo muito O Hulk Nessa Também não vejo não Nessa relação Foi até espantoso Para mim Quando eu vi Aquela bicuda Do Hulk No meio da perna Do É, mas é que está A tendência É ele não fazer Mas ele pode fazer Quando fizer Tem que ser expulso Ele não foi expulso É isso É essa A grande questão Do negócio Essa reclamação Talvez do Gabriel Porque eu já botei ele Como que reclama mais Então provavelmente Ele seria Porque a tensão Já estaria voltada Para ele Essa é a comparação Que ele faz Eu acho que na interpretação O que ele falou Talvez seja até uma verdade Então Sim, sim Não Com certeza Não, não Imagina Mas sem comprometer Eu entendo o pensamento dele Eu entendo o que ele Tentou escrever ali Porque eu acho que a comparação dele Não foi com o atleta Não, não foi com o atleta Não foi com o Hulk Pessoa Foi se colocando Na mesma posição Foi se colocando Ah, eu acho que a crítica dele Foi totalmente voltada A arbitragem Não ao profissional O Hulk ali O jogador do Atlético Mineiro E sim A arbitragem Me expulsaria fácil Eu entendi isso Quando eu fui ler Sim, sim Quando eu vi a repercussão É, está reclamando Com relação a Tipo, o quanto que os árvores Mirariam ele Numa situação parecida Isso, eu acredito Que foi isso Que ele quis dizer ali E como a gente falou Se ele fala mais Se ele reclama mais Por exemplo Eu não sei a média Tá agora Mas os cartões amarelos Do Gabriel Não são por Por faltas duras Ele não faz falta dura Ele não Se bobear tem quase nenhuma Até tem uma ou outra Porque já botaram uns vídeos lá Que ficaram me questionando Mas assim É mais por reclamação O cartão amarelo Que ele recebe Se você ver a estatística dele É mais por conduta Inesportiva Por reclamar Então quer dizer Se sabe que o jogador Reclama toda hora A tendência é você olhar mais Para ele E você até Desculpa Igor Mas só complementando Isso aí também Acho que vale colocar no debate Coloque no debate O Felipe Melo também Ele teve uma parte Da sua carreira manchada Também por ter sido expulso Contra Contra a Holanda Então é O cara ser insistente O cara ser de reclamar O cara ser de reclamar Eu não vou estar nem aí Para você Então eu acho que isso É a mesma coisa Quando fala Uma pessoa se refere Aquela pessoa que fala O cão que ladra não morde Então a pessoa que fica falando demais Na hora que ela falar Ninguém está prestando atenção Porque tu fala demais O tempo todo Na hora que tu me der Uma informação importante Eu não vou estar prestando atenção em ti Porque na maioria das coisas Que tu fala não me importa Então acho que o jogador Tem que ter essa percepção Porque se Vamos supor Um jogador que nunca abre a boca Na hora que ele for reclamar comigo Eu vou falar assim Meu, aconteceu alguma coisa Ele nunca falou nada Então tu vai dar mais atenção Para ele Então acho que isso Até treinadores Deviam falar com os seus atletas Em relação a isso Se você perceber Que um jogador Reclama mais Fala para ele Na hora que tu reclamar Ele não vai dar nem aí Mas isso é do ser humano Acho que não é do árbitro em si Tá aí Realmente Demais Vamos para a terceira Então Então Tor Tá preparado aí Manda bala na terceira Então Quais dessas torcidas São mais complicadas De se lidar Quando vai apitar Um jogo com ela Todas Torcida do Palmeiras Torcida do Corinthians Ou torcida do São Paulo Ou a do Flamengo Não tem como dizer mais aí São todas Até porque assim Lidar com o público Com torcida Torcida em massa Todas são difíceis A pressão É igual Não vou dizer assim Ah Eu não tenho como dizer Em relação a perigo A coisa assim Porque é o que a gente Vê no estádio Então quer dizer A segurança seria A segurança seria mais ou menos A mesma coisa Que cantam mais Que A diferença que eu poderia falar Em relação a torcidas É aquela que está mais preocupada Com o árbitro E aquela que está mais preocupada Em colocar o time Para cima Vamos supor Mas desses quatro times Que foram citados aí É impressionante Como você quando está Trabalhando em campo Percebe o quanto eles Focam Torcidas grandes Assim No time Torcida pequena É que está mais Sabe que tu escuta mais Em relação à crítica Da arbitragem A torcida grande Por exemplo Aconteceu um grande erro Ele vai reclamar na hora ali Durante dois minutos Depois eles cantam Para o time Entendeu É isso que eu acho Tão fascinante De estar no estádio Porque é aquela multidão Cantando para o time Então Então só um exemplo Torcida do Joinville É muito pior Para a arbitragem Do que a Fiel Sim Aí ó Porque A Fiel vai estar ali Claro Vai fazer aquele barulho Aquela Mas vai estar falando Para o Corinthians Quando xingar Vai xingar só uma vez Somos bando de louco Mas é para o time Entendeu Ele vai querer apoiar O erro já foi É óbvio Que ele vai reclamar Na hora que aconteceu o erro Mas depois Tu só vai escutar Ele tentando Dar força para o time Que eu acho Que é isso Que a torcida tem que fazer O Igor pegou Torcida ruim Para caramba Só pegou Torcida difícil Cara Eu peguei Torcida Eu peguei Torcedor meu Me zoando Cara Então Está preocupado Contigo no banco É absurdo Não Dessa vez Eu não estava no banco Vai por No banco A gente não sofre zoeira Isso que é da hora Mas em jogo Nossa Depende Por exemplo O time pequeno Ninguém zoa o cara Que está no banco Na verdade até zoa Teve uma vez Que um amigo meu Foi bater boca Com o torcedor Que estava xingando É ruim pra caralho Não sei o que Não sei o que Mas eu estou aqui Você está no banco Você está na mesma que eu Nossa O cara ficou mordido Mano Mas enfim Ele teve a melhor resposta Ali que podia ter na hora Eu jogando Pra você ter uma ideia Eu no sub-15 Do Corinthians No sub-15 Eu estava de moicano E na época Eu estava jogando de calça Então pensa Um graveto Albino Com um moicano Loiro altaço E o cara Pica pau no gol Tive essa calça saruel O cara da minha Torcida me zoou Falei Como é que é mano Me dá força aqui 15 anos Dá pra me ajudar Ou pra atrapalhar Pô bicho Espera aí Caraca Teve um drama Torcedor Nossa Você tem uma ideia Torcida do América do Rio Foi a mais da hora Que eu já peguei Porque é um clube É grande em história Mas assim É pequeno na proporção E o torcedor é muito apaixonado E tem muito torcedor velho E é um negócio Muito louco Porque você já entra no estádio Sendo Tipo América Rola aquela festa Aí entrou no campo Ui pra caralho Sai daí Vai tomar no bufo Que isso Não serve pro meu time É tipo É o oposto da emoção É um torcedor tão apaixonado Que ele já espera o pior E quando a gente faz um gol Aí que a coisa fica tranquila A gente já espera a tragédia Tá ligado É um bagulho maravilhoso Demais Demais Temos a quarta e última pergunta Sai de cima do muro de hoje Olha Tá lá Olha Se não é arbitragem não Isso Vamos lá Hoje quem é a estrela principal Da seleção brasileira Neymar ou Vinícius Júnior Essa aí é boa É boa pra se comprometer Essa aí Todas são boas Pra se comprometer Não Acho que o Neymar Ainda é a estrela Da seleção brasileira Apesar de sofrer tantas críticas Eu acho que ele é um grande jogador É Até digo que Azul, áudio Perdão É Ó, viu Tá replicando Áudio do Vara Que replicou Mas eu acho que a gente De uma maneira geral Acho que os brasileiros Às vezes pegam Pesado em relação Ao que se espera Porque assim A gente nunca vai criticar alguém Que não possa retribuir O que você espera dele Então por isso que ele é tão criticado Às vezes Porque ele é fantástico E a gente espera Que ele vai brilhar sempre Então as críticas são mais pesadas Em relação a isso Mas eu acho que hoje Ainda na seleção Apesar de Vinícius Júnior Ele tá jogando muito Mas eu ainda acho que o Neymar É a nossa grande estrela E espero que ele Faça um bom trabalho Na Copa do Mundo E que a gente apoie ele E realmente a seleção brasileira Faça uma grande Copa Mas eu acho que hoje Ainda é o Neymar